Miguel Márquez e o Príncipe Harry viajaram este sábado, dia 23 de Fevereiro, até Marrocos para uma visita oficial a um projeto dedicado ao empoderamento feminino. Durante a viagem, que será a última antes do nascimento do primeiro filho, a Duquesa de Sussex recebeu uma prenda especial. À semelhança de que a de Miguel Márquez durante a gravidez de Luís, numa visita à Sunderland, também Meghan fez uma tatuagem. Tudo aconteceu durante a visita a uma escola na cidade de Adi. A tatuagem de Ana, adornada de flores, serve para dar sorte ao bebê real que está a chegar. Samira Ouadhi, de 17 anos, foi a artista que teve o privilégio de tatuar o antebraço de Meghan. Para a ocasião, a ex-atriz elegeu um look confortável a usar um casaco de Alice e Olivia 428 euros, uma blusa branca da marca Aritzia 112 euros, e dois pasos de sapatos diferentes. Uns mais clássicos da marca Emanuel Benic, 662 euros, e outros mais confortáveis da Birbias 105 euros. Para completar o look, Meghan Markle usou um lenço também da Aritzia 59 euros, uns óculos de solda e lesteva 212 euros, e uns brincos que foram um presente da primeira-ministra da Nova Zelândia, Chassim Barvern, da Borrunga 289 euros. Na totalidade, a doquesa gastou cerca de 1.867 euros no look usado na visita a esta escola. Apesar do preço elevado, este é uma das escolhas mais económicas de Meghan Markle. Apesar do preço elevado, este é uma das escolhas mais rápidas, e uma das escolhas mais rápidas, e uma das escolhas mais rápidas.